e olha aí seja muito bem-vindo eu sou aqui galera bem-vindos de volta colando seja aqui no canal do arca como sempre mais que um prazer ter vocês comigo galera alguns de vocês já devem ter percebido que o nome do canal mudou estou fazendo um rebranding tudo aqui então vou deixar o nome o de machinho para trás e agora nas coisas vão começar a se chamar canal do arca tá mas ainda sou o mesmo cara é o mesmo canal vai ser os mesmos tipos de jogos não mudou nada a não ser a cara do canal tudo bem vamos lá galera eu tô com uma ideia aqui eu tenho duas missões abertas que nós habilitamos no último episódio tá e uma delas nós podemos nós temos como bônus construir torres de spike e na outra nós temos como bônus construir broadsword max tá com a grana que eu tenho eu estou pensando seriamente em vir para essa para essa missão aqui porque eu consigo olha só eu conseguiria primeiro pegar torre de reparo a e pegar os max tá só eu gastaria ali dois mil 2550 pontos tá 2550 de dinheiros moedas dólares sei lá e eu poderia também eu quero muito pegar para testar as torres de fogo então deixa eu comprar a torre de fogo porque eu realmente quero testar ela deixa eu comprar a torre de reparo tá e sobrou uma grana aqui para a gente pegar os broadsword max é isso galera e vamos para essa missão aqui vamos ver de qual que é vamos ver se a gente vai conseguir passar ela o perco que eu vou usar com com certeza vai ser esse ainda poderia colocar factory teleporter isso é bem bem útil não tem magma aqui né mas eu vou com isso aqui para ganhar mais grana eu acho que faz mais sentido para a gente perfeito vamos lá vamos para cima desses caras aqui vai dar tudo certo ou não entendeu ou não vamos ver aqui aparentemente eles podem sair daqui ou aqui provavelmente eles sempre vão querer fazer esse percurso para cara provavelmente isso aqui é o percurso normal deles então o que a gente vai fazer aqui é sempre eu vou começar com a barreira deixa eu ver como é que está isso aqui acho que vou começar com a barreira aqui deixa eu ver se eu vou ter espaço vou colocar uma barreira aqui vou colocar uma torre de flamejante aqui já de cara tá vocês vão uau coisa dela é bem pequeno uau então pera o range dela é muito curtinho vocês viram galera o range dela é extremamente curto eu quero essa torre flamejante aqui mais uma quanto de grana eu ainda tenho 240 tá ok se eu fechar aqui vocês já não passam mais sério isso mesmo fechando aqui vocês ainda continuam passando aqui what pera what eu só tirei isso aqui peraí galera deixa eu ajeitar ok galera nós vamos começar assim tá isso aqui é uma barreira isso aqui é uma torre de misto aqui é uma torre de fogo eu quero ver como que a torre de fogo vai reagir aqui se ela vai se dar bem nessa nessa situação aqui ou se não tá vou colocar nosso cara aqui eventualmente nós vamos fazer nosso aircraft eventualmente nós vamos construir nosso veículo factory já que nós temos que fazer oito broadsword max pra passar essa missão aqui né vai dar certo galera mas primeiro eu quero setar um ponto aqui que eu consiga deixar pronto algumas armadilhas a armadilha é bem OP nesse fio pelo menos eu acho ok acho que do jeito que tá aqui tá indo bem né acho que do jeito que tá aqui tá indo bem já passou? é só isso o primeiro wave? ah não o primeiro wave ainda tá vendo ok deixa eles virem vou cascar um pouquinho mais pra cá ok acho que só esses caras vão dar conta ok não vai ser tão simples assim aparentemente vou colocar isso mais pra cá deixa eu colocar target priority o allies primeiro talvez? não né acho que não precisa do weakest weakest first vem que é tudo da mesma força aqui não sei se esse dano de fogo aqui vale a pena dessa torre galera de verdade ela dá 57 de dano por segundo esse cara aqui dá 44 mas o range desse cara é muito maior ela a cada um segundo ela atira esse aqui também a cada um segundo atira 27 progresso 47 ah torres a missis é bem melhor galera sinceramente falando torres de fogo aqui pode ser legal tudo mais talvez o upgrade dela seja o melhor né talvez o upgrade dela não não vamos deixar isso aqui passar perfeito esse aqui é o último né legal wave destruída com sucesso eu vou colocar aqui mais uma barreira então hum agora eu preciso estar passando os dois aqui perfeito a primeira coisa que eu tenho que fazer é fechar porque se eu trago qualquer coisa pra cá se eu colocar alto o suficiente esses caras ainda passam aqui então perfeito vamos colocar alto o suficiente vamos colocar uma outra torre de missis aqui e deixa eu ver se fechando isso aqui eles vão continuar passando aqui não deveriam né é aparentemente vão um segundo galera deixa eu arrumar isso aqui meu deus o wave está começando não pera nem terminei vou colocar isso aqui aqui e vou colocar a nossa trapzinha ah fala sério esses caras mudaram a posição isso não é legal será que eles estão indo por ali mesmo pior que eles estão não ali eu estou obrigando ele a passar no magma eles estão se destruindo no magma ok então já que é assim é ok ele compensou eu consigo montar a barreira no magma não né tipo não faz sentido eles quererem passar pro linho vou ter que arrumar isso depois mas tá bom isso isso explica porque eu vou precisar de max isso explica porque eu vou precisar de max aqui nessa campanha porque simplesmente não dá pra eu fazer eles passarem onde eu quero esses caras vamos com os max nos próximos brux wars e tudo mais esses de 8 aqui né entende isso que eu vou fazer 8 ok esse cara está me atacando por algum motivo alguém cuida disso aqui por favor um monte de bichos pequenos aqui ok é na próxima missão eu não sobrevivo isso aqui não na próxima missão com certeza eu não sobrevivo tem aquele ali em cima ainda pra ser destruindo eu fui lá destruir ele perfeito com sucesso wave destruindo vamos fazer nossos max meus pontos thank you vou fazer nossos mecanóides eu precisaria também do meu aircraft aircraft é bom quando moba muito mas como não tá mobando né nosso problema aqui é outro é passar não faz sentido esses caras passarem por aqui sinceramente falando hum aí agora eles vão passar só por aqui interessante se eu tirar isso aqui vamos reciclar isso aqui aí agora um pouco passa por aqui e um pouco não muito interessante se eu tirar isso aqui agora todos passam por ali interesting interesting se eu fizer isso aí todo mundo já resolve passar pelo outro lado se eu vier até aqui vamos reciclar isso aqui também deixa eu colocar alguns mecanóides aqui hum aqui vou fazer o máximo de mecanóides possível aqui seria interessante ter a armadilha a armadilha eu acho que é um must aqui vamos fazer ela deixa eu numerar isso aqui deixa eu numerar você perfeito e por enquanto eu não tenho o meu aircraft eventualmente nós vamos fazer o aircraft agora sim vou ver esse cara mais pra baixo colocar uns mecanóides aqui mais pra baixo também vamos defender essa parte de baixo por enquanto é isso uau cara a torre de fogo é uma porcaria de verdade queria poder dizer o contrário mas não posso deixa eu fechar isso aqui não tem porque isso aqui tá aberto não tem porque isso aqui tá fechado uou pera não destrua isso aqui é ruim destruir isso aqui é ruim agora tá vendo uns mais lentos aqui eu preciso do aircraft galera porque esses negócios mobando aqui o aircraft seria muito legal muito interessante vamos aqui um pouco mais perto destruindo isso aqui olha os mísseis voando pra lá e pra cá o gráfico desse jogo é bem interessante né eu achei a mecânica de tower defense desse jogo muito legal que eu tenho destruída com sucesso vou colocar mais alguns mecanóides aqui também e dessa vez eu vou fazer nosso aircraft porque eu sinceramente acho que o aircraft faz muita diferença eu sinceramente acho que o aircraft faz bastante diferença não dá pra fazer mais por enquanto não quer uou 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 pera what? agora é dos dois lados? sério isso? yeeey tá vocês iam pra cá então e você vai meio que ficar no meio aqui oh god já com pouco ataque aqui e um pouco ataque aqui embaixo pelo menos eu tenho um aircraft agora né galera agora o negócio ficou legal agora vai ficar interessante eu consigo evoluir esses drones? não né não só reciclar ok pena poderia dar pra evoluir esse aqui vai te dar um pouquinho menos de dano que esse mas ele recupera mais rápido então talvez eu vou usar aquilo ali ao invés dos drones eu preciso de uma torre de reparo aqui uma torre de reparo desse lado um monte de soldados daria conta é eu realmente vou precisar colocar se eu coloco uma torre de reparo aqui eu consigo deixar esses esses mechas cuidando desse lado aqui tranquilamente passar alguns coisas ali uau passou um monte vocês vão pra cá eu ajudei aqui eu perdi? não porra o segundo eu achei que eu tinha perdido volta pra cá aircraft aqui thank you perfeito por isso aqui vocês drones vão pra cá aircraft aqui nem precisou ok o que eu vou fazer galera eu vou construir uma torre de reparo aqui nessa região tá acho que mais ou menos aqui talvez aqui no meio eu gosto da ideia dela ser aqui no meio porque ela pode ficar curando tanto um lado quanto o outro ok vamos construir uma torre de reparo aqui eu quero mais desses com certeza eu vou precisar inclusive e além disso eu vou colocar uma torre uou faltou um de dinheiro fala sério tá eu vou eu vou dar recycle nisso aqui eu vou colocar mais uma torre lança míssil aqui acho que vale a pena colocar ela até um pouco mais pra baixo pra ela ter esse range aqui também então vocês vão ficar no control 2 o 1 tá aqui o 1 vem pra cá e daí você consegue curar esse lado aqui e o 2 vem pra cá porque ele consegue proteger esse lado aqui e consegue ser curado por esses caras certo yep esse cara aqui tá fora do range ok perfeito legal 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 gostei gostei vai dar certo ou não ou não uau um monte de um monte de gente rápida aqui ok por enquanto totalmente lidável com que os caras vem no meio do magma ali tá tranquilo né deixa eu usar nossa swordcraft aqui começar a usar uau olha isso mano preciso eliminar isso aqui logo antes que eles destruam o meu negócio isso é bem ruim esses caras aqui estão estão bem esse lado aqui tá trancando bicho lá embaixo fala sério isso aqui vai eu acho que eu vou construir outra torre de reparo por aqui eu não tenho que ficar me preocupando com essas coisas de verdade faltou house não faltou grana né vou construir outra torre de reparo aqui galera porque senão a coisa vai ficar difícil colocar uma torre de reparo bem aqui os caras estão aqui ok posso fazer mais faltou grana e casa agora vou ter que subir uma house house é 400 ok na próxima a gente sobe essa house aqui vou deixar um aqui pra baixo vocês podem ficar aqui pra baixo pros caras que passarem até porque essas torres aqui conseguem cuidar desses caras aqui em cima ok galera me parece que estamos bem me parece que a coisa tá controlada vamos ver né vamos ver em outras vezes pareceu também drone swarm enquanto eu não preciso vou chamar os drones aqui perfeito esse lado aqui tá bem controlado tá tudo dentro da torre de cura tem que estão indo bem estão segurando aqui em cima não tem nada sendo atacado é galera gostei foi foi uma bela build essa que a gente fez com muito monstro atacando usar os drones ali perfeito os drones foram usados a coisa fica bem mais enxergada vocês podem supor esses bichos não estão dando a volta mesmo então está ok aircraft não esse lado aqui está bem seguro né esses caras virem esses caras que chegam machucados né esse é o lado bom se não tem esse magma aqui no meio daí eu estava enrolado ok ok está tudo sendo curado aqui já foi ok legal estamos mandando bem aqui galera deixa eu construir isso aqui eu vou uma das coisas que seria interessante aqui seria a energia mas aparentemente eu não tenho para evoluir minhas torres e os max e tal tem que ser na base de mech mais dois aqui acabou a grana perfeito wow sério sério que agora esses bichos dão uma volta para cá estou quase reciclando isso aqui eu vou fazer isso vou construir uma torre de cura de cura aqui e vou colocar dois mecanoides aqui na frente senão estou ferrado vou fazer mais mecanoides para cá porque desse lado aqui eu basicamente não tenho torres então melhor ter alguns mecanoides para cá vai perfeito ready e você fique sei lá por aqui é isso galera de novo não gostei da pyro é uma porcaria simplesmente não vale a pena um monte de bichinho rápido agora um monte de bichinho rápido o lado bom igual falei aqui eles passam pelo magro então eles tomam dano nesse lado aqui eu tenho pressão aqui também menos mal aqui torno de cura está aqui torno de cura está segurando aqui também os caras talvez eu até devesse colocar um pouquinho mais para trás ameaças não está legal não né onde é a ameaça está lá em cima não tem nenhum lugar exatamente que eu precise mas aqui ok vou por isso aqui por aqui não vai dar isso porque está em cima da 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 trepa aqui uau aguentou muita porrada e ele quase destruiu essa outra torre aqui que eu não tinha visto ok tem um bicho ali embaixo sério sério que passou um bicho aqui perfeito ainda está vindo para cá está ok consumir mais dois aqui colocar de cá mais dois eu vou colocar ele por aqui assim também pode recuar um pouco e o restante eu vou colocar aqui basicamente é um ok está tudo no range dessas torres perfeito ready go esse cara aqui no meio sempre essas torres estão evoluindo as torres de reparo obviamente tem uma coisa que eles não pararam desde o início do jogo foi de consertar essas coisas né galera olha os carinhas vindo é torres de reparo neles acaba eu já ia falar acaba que eu nem estou usando muito meu aircraft mas deveria estar usando uau olha o estrago que ele ali está tomando está tomando muito estrago repara ali repara tá vindo um atrasado ali beleza destruído com sucesso vou colocar mais uns aqui galera vou colocar até na verdade mais uma agora inclusive eu vou ter que fazer mais uma house aqui talvez vou sedicar agora não dá né construir a house depois a gente faz mais max ready para cá aqui essas torres estão segurando bem né a torre de miss é muito 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 superior às outras torres que eu experimentei galera de verdade vamos usar aqui para dar uma liberada nesses caras os caras estão no range também estão no range esse cara agora só está preocupado com isso aqui não cura os outros lados olha isso aqui uou peraí um pouquinho não minha casa oh fuck tudo bem a gente recupera a grana quando isso acontece mas não foi legal mas não foi legal o negócio está frenético filho da mãe vamos construir aquilo ali wave destruída com sucesso ufa o negócio teve pesado fazer mais umas desses não dá né na verdade quer saber eu vou colocar uma torre isso aqui está no range mais ou menos aqui estaria colocar uma torre dessa aqui colocar umas torres espalhadas aqui porque ela tem range grande basicamente isso aqui não dá porque custa grana deixa eu tirar um desses carinhas aqui então da recycle eu vou colocar esse cara aqui acho que aqui entra no range perfeito vamos fazer isso porque o range dessas torres é grande então se passar um ou outro bicho para trás ela consegue segurar 120 de grana ali mas simplesmente não tem muito que eu possa fazer com 120 não por enquanto ready let's go vamos lá poderia fazer assim também né eventualmente isso vai funcionar querendo ou não é não não valeu a pena muito bicho olha isso não peguei ninguém você está fora do range com certeza pegar esses caras aqui ok dar uma aliviada desse lado para baixo não passou mais ninguém as torres estão segurando bem os que passam as torres de mísseis conseguem dar uma segurada então acho que isso vale a pena nossa navezinha ali também segurando esse cara aqui está tentando curar infinito ali a cura do cara deve estar mais 10 já é bem legal porque são diferentes estilos de jogos né galera que você pode escolher você pode escolher um caminho onde de fato você faz um monte de mecanoide e tal ou você pode simplesmente escolher um caminho onde você tem que focar em outras coisas você sai aqui agora troca mais um aqui e outro aqui e eu ainda tenho visão né um pouquinho vai pra cá vem calma melhorou perfeito ready vamos lá galera é o último agora vamos ver que ameaça que vai vir agora vamos ver qual é a próxima ameaça o cara sai muito bicho dali tá esses primeiros aqui estão tranquilos dando de magma muito pesado uau olha a quantidade de bicho vindo o pior é que como eu não consigo estrentar eles no lugar nem sempre eu tenho um bom lugar pra usar meu aircraft mas por enquanto estamos segurando bem acho que ficou bem sustentável essa questão das torres aqui vai passar não está bastante bicho as torres de cura aqui estão fazendo milagre ameaça perfeita uau viu muito bicho agora viu muito bicho agora até diminuir está vendo o cara ali em cima ok eu acho que ele vai passar pelo meio mesmo não é isso provavelmente ele vai passar pelo meio de fato é vou reunir todos eles aqui no meio você também vem aqui pro meio você prioriza em curar não 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 destruiu minha torre não é legal ok a gente segurou nós seguramos tranquilo pum yeah manda mais que está pouco sou o rei do colonicídio galera temos 3200 mais 2200 do bônus ganhamos um perk aqui de subsidiar teste de armas recebe um bônus de metal sempre que um armístil ou um satélite for lançado durante a batalha ok interessante além disso mais coisas abertas agora basicamente habilidades pra minha nave galera é isso mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado desse jogo que é muito legal galera de verdade eu me divirto demais pelo menos ganhei um achievement ali qual foi? deixa eu fechar isso aqui ah o achievement é exatamente esse subsidiar ok galera espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe aí nos comentários deixe o seu like não se esqueça de deixar seu like continua dando seu apoio que a gente pode trazer mais coisas de colonicídio aqui tudo bem meu nome é o Aka mais um prazer ter vocês comigo aquele abraço até mais tchau 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 tchau